Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as dores E os espinhos também Prega a dor de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Pregue a dor de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão jamais espera Deus Pastor que Deus é amor Pastor que os agajados Ao conduzir as bobeiras Será bem recompensado Será bem recompensado Quando ao Senhor Devolvê-las Pregue a dor de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Pregue a dor de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Amém Amém Obrigado.